Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, esta é a nossa vida de igreja, nós temos o anúncio da fé, a evangelização, a formação, a catequese, as grandes celebrações, temos a vida cotidiana no testemunho da caridade e aprendemos a buscar o que é certo, evitar o que é errado, a realizar aquilo que é certo. Nas primeiras páginas do livro da criação, o autor sagrado expôs com perspicácia a sabedoria com que Deus criou o mundo e nele introduziu, ao final da luminosa descrição poética e profundamente religiosa, o homem e a mulher, feitos a sua imagem e semelhança, com inteligência e liberdade. Deus, fonte de todo o bem, viu que tudo era muito bom e começou a aventura da liberdade humana. Muitas pessoas foram convocadas por Deus a participarem na construção de uma história de salvação. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, quando a terra estava cheia de violência. Abraão foi escolhido e chamado por Deus, também Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias. Quantas mulheres, Débora, Ruth, Judite, Sara, pessoas que manifestaram em sua personalidade e em sua ação a capacidade de escolher o segmento do Senhor. Dentre tantas e muitas outras pessoas que aprenderam, no meio de luzes e sombras, a discernir a voz do Senhor. E ainda foram muitas as histórias de infidelidades, pecados, traições, nas quais um povo de cabeça dura teve muitas vezes que voltar atrás, porque, tendo decidido pelo segmento do Senhor, este povo caiu no pecado. E Deus continuava a amar, a escolher, a privilegiar este povo. Em sua misericórdia, sempre estava aberto para o perdão. Tanto que a linguagem bíblica, muitas vezes, traz para o diálogo de Deus com o seu povo. Por exemplo, Moisés, é bonito como a Bíblia projeta em Deus sentimentos humanos. Eu vou destruir esse povo e fazer de Moisés uma nova nação. E Moisés, de um jeito muito humano, muito simpático, como a provocar o Senhor para dizer, olha, o que os outros vão falar, o Senhor esteja atento, não deixe depois todo mundo falar mal. Aí vão dizer que o Senhor tirou esse povo para que ele morresse no Egito. A gente entende essa linguagem da Bíblia quando se projeta em Deus sentimentos humanos. Mas a última palavra é sempre de misericórdia e de fidelidade da parte do Senhor. Quando chegou a plenitude dos tempos, ou para que estes tempos chegassem a sua plenitude, foi uma jovem, aquela que foi chamada, vivia em Nazaré, quem sabe apenas uma adolescente, a Virgem Maria, na qual o céu encontrou a mais transparente de todas as respostas. Nela, a palavra eterna de Deus se fez carne. Em nome da humanidade, foi o sim que a Deus agradou. A contrapartida da humanidade para se realizar a salvação. Mãe que fez totalmente a vontade de Deus. Então, a partir do sim de Nossa Senhora, que em nome da humanidade respondeu ao projeto de Deus, o resultado, o verbo se fez carne. E veio Jesus Cristo habitar entre nós. Depois dos anos vividos em Nazaré, Jesus vai ao Jordão, acolhe a voz do Pai e a manifestação do Espírito Santo, e inicia a pregação do reino. Jesus chamou os primeiros apóstolos, abriu o leque para convocar os que foram chamados discípulos, envolveu famílias amigas, como vemos nas visitas a Marta, Maria e Lázaro, teve colóquios de amizade e confidência com Pedro, Tiago e João, olhou com amor provocante e desafiador para muitas pessoas, suscitando nelas a decisão pelo seu seguimento, dirigiu-se às multidões, consolou, curou, perdoou. Ninguém passou em vão ao seu lado. No correr do caminho, nosso Senhor conquistou discípulos e amigos, mas também enganjou reações ferrenhas de seus opositores e esteve com grupos que lhe prepararam verdadeiras armadilhas verbais para estupor de todos os que nele depositam a segurança de suas vidas, foi até considerado um homem possuído por Beuzebú, é o que encontramos na liturgia do domingo de amanhã, sabemos que muitas ciladas foram preparadas para prendê-lo, mas só foi preso quando chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia as coisas que estavam para acontecer, no final das contas, quando julgado, pouco a pouco se manifesta o verdadeiro juiz, o que era considerado réu, se mostra juiz da própria história. Ele é o Senhor da história, mas submeteu-se a este julgamento da própria história e vejam o que ele fez, deixou aberta a margem da maravilhosa e terrível realidade da liberdade humana, para que todos os seres humanos possam decidir-se diante dele. Abriu esta possibilidade das pessoas se decidirem. Aqueles que se decidem pelo seu segmento participarão de suas alegrias, mas também de suas provações ou privações. a eles caberá usar o precioso dom da liberdade para tomar decisões acertadas, para se erguerem de suas próprias quedas e a subirem o norte de suas vidas iluminados que foram pela bússola da fé. São Paulo, que nós podemos qualificar como um operário da undécima hora, aplicando a ele a parábola contada por Jesus, fez a experiência da fé em Jesus Cristo. No apóstolo São Paulo, é possível encontrar alguns critérios para as decisões para as decisões que precisamos tomar na vida, pois todos nós somos igualmente chamados a aprender o segmento de Jesus Cristo. descobrir como pensar o que é certo e como realizar aquilo que é certo. A luz da fé suscitada pelo segmento de Jesus, provocada pelo anúncio da salvação, é o horizonte para as decisões. O cristão não é indiferente diante dos cruzamentos das estradas de sua vida. Ele é chamado a escolher o que é conforme a Cristo e o seu Evangelho, sem medo de nadar contra a correnteza. Por causa de sua fé, o cristão, você e eu, somos chamados a falar a dar testemunho corajoso, como diz o apóstolo São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Cabe a nós um caminho de superação da chamada pusilanimidade, quer dizer, o coração fraco, indeciso, que não sabe como tomar decisões. E esse tipo de temperamento, de caráter mal formado, leva a omissão que chega a ser vergonhosa. Para saber tomar decisões, para discernir bem, eu gosto de brincar dizendo que discernimento é para separar o milho do feijão, para que na vida eu saiba distinguir as decisões a serem tomadas, é necessário que o cristão ponha a oração como parte de sua existência. Eu não faço qualquer favor a Deus quando rezo, eu preciso da oração. Sem a oração, sem o contato com Deus, sem a abertura à ação do Espírito Santo, fatalmente eu decidirei de forma errada. com esta oração, oração cristã que não precisa necessariamente que você fique em verdadeiros êxtases, não, a oração cristã é muito realista, porque para Deus estar presente, não depende dos meus sentimentos, Deus é e me precede, passa na minha frente, por isso não se preocupe demais quando você se distrai na oração, você tem essa disposição para rezar, para estar diante de Deus, saiba que Ele está presente, esteja você atento ou distraído, mas você é convidado a experimentar a presença daquele Senhor que você e eu escolhemos para seguir. Mas, e diante das dificuldades? A tarefa do cristão é vencer o desânimo, erguer os que estão caídos, cabe ao cristão tomar a iniciativa, pois ele sabe que os sofrimentos, as dores e a própria morte não tem a última palavra, motivo que o leva a se renovar todos os dias e apostar a sua vida naquilo que é invisível e eterno. Em suma, capacidade de escolher bem na vida, decisões a partir da fé, oração, coragem de tomar iniciativa, força diante dos obstáculos, capacidade de olhar para o alto. Nada menos do que a proposta da igreja para todos e não para um grupo de privilegiados. A decisão, em última instância, está nas mãos da nossa liberdade, a maravilhosa e desafiadora liberdade humana. Daqui a pouco estamos de volta para continuar esta conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo em diálogo que nos possibilita aprender juntos e cada vez mais a respeito da vida da igreja. Quem mandou um e-mail muito bonito é Carmen Lúcia Magalhães, do bairro do Marco. Parabéns pela celebração de Corpus Christi. Estava na praça e gostei muito da procissão e da inclusão da Igreja das Mercês nesta celebração. Com isso, o senhor já está pensando no Congresso Eucarístico aqui em nossa cidade? Dona Carmen, é claro, a escolha da Praça Valdemar Henrique para realizar a missa de Corpus Christi e depois a procissão em direção à Igreja das Mercês foi tudo bem programado e bem calculado. Certamente a senhora, como tantas outras pessoas e eu também, saímos com a alma lavada, feliz, da celebração de Corpus Christi que realizamos na última quinta-feira. A presença do povo, a dedicação, especialmente dos jovens para enfeitar as ruas, o canto, o louvor de Deus. A senhora percebeu que o trio elétrico que devia conduzir os cantos estava ali perto do início da avenida Presidente Vargas. Então, houve um trecho em que as próprias pessoas começavam seus cantos e aclamações e era bonito ver aquele clamor de alegria que vinha do coração do povo de Deus que participava. Posso dizer que tudo caminhou de acordo com o plano feito parabéns ao Mons. Ocídio, ao Padre Gonçalo e com eles todas as pessoas da coordenação de pastoral, da catedral e de tantos grupos que ajudaram a preparar. Vocês viram a transmissão dos nossos meios de comunicação TV Nazaré, Rádio Nazaré, vocês perceberam a beleza, inclusive a beleza plástica, a manhã que Deus nos deu com muito sol, muito calor, muito suor, mas era magnífico e depois quando a procissão chegou à Igreja das Messias, quantas pessoas continuaram ali em adoração diante do Santíssimo Sacramento presente naquela igreja que no futuro será o nosso santuário da adoração perpétua da Arquidiocese de Belém. Tudo em vista do Congresso Eucarístico. O Congresso Eucarístico de 1953 se realizou em Belém. Este ano nós estamos começando um caminho, o mesmo lugar do Congresso Eucarístico, a Praça Valdemar Henrique, a procissão eucarística para a Igreja das Messias, que será a partir do Congresso Eucarístico, o Santuário Aquilo Cesano da Adoração Perpétua. Como a senhora vê, todas as coisas se encaminham para esta realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional. É claro, tomaremos outras iniciativas no correr destes próximos anos, até chegarmos à realização do Congresso Eucarístico Nacional de 15 a 21 de agosto de 2016. Guardem essa data, anotem, decorem, falem para os seus parentes, expliquem a todos que moram fora, para que, quem puder tirar suas férias naquele período, guarde 15 a 21 de agosto do ano de 2016, o 17º Congresso Eucarístico Nacional, Belém será a capital eucarística do Brasil. Uma pergunta que veio de Lígia Carlos Bastos, do bairro do Marco. O senhor pode explicar por que a Igreja Católica não reconhece o batismo de algumas religiões? Lígia, veja só, algumas coisas precisam ser esclarecidas. O batismo cristão, feito pela Igreja Católica e outras igrejas ou comunidades eclesiais, é aquele batismo que está explicado no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. é muito mais fácil você ter grupos religiosos que não aceitam e injustificadamente o batismo da Igreja Católica do que o contrário. Quando uma pessoa vem para a Igreja Católica, se ela foi validamente batizada, qual é a pergunta que nós fazemos? Como foi o seu batismo? Ah, eu fui batizado na água, pode ser por infusão, jogando água, pode ser mergulhando, não é isso que importa. Não importa quantos litros de água vai gastar. É necessário nascer na água, no batismo e no Espírito Santo. A experiência é da fé. Quem crer e for batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o sacramento que nos introduz na vida da Igreja. Mas, existem grupos religiosos que se dizem cristãos que não consideram o batismo necessário para a salvação. Ora, se a intenção não foi a mesma intenção que a Igreja Católica compartilha, aí, é claro que essa pessoa deverá ser batizada sob condição. Na hora do batismo, o padre diz José, ou Maria, se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chama-se batismo sob condição. Se a pessoa foi validamente batizada, a Igreja não repete o batismo. Por quê? Carta aos Efésios, capítulo 4. Há um só batismo. E se alguém, porventura, tendo-se batizado na Igreja Católica, fez-se outra vez batizado em outros grupos religiosos, com todo respeito a esses grupos, mas deixe-me dizer uma coisa, aquele segundo, terceiro ou quarto batido foi uma brincadeira, foi só um banho na água, não teve valor nenhum de sacramento, porque Deus não tem duas palavras. Batismo é um só, de uma criança que acaba de nascer, ou de uma pessoa com 70, a 80 anos que buscasse o batismo, é o mesmo batismo, é a mesma graça, é Deus que concede a graça de incorporação em Cristo e de ser templo do Espírito Santo, casa onde habita a Santíssima Trindade, vida da Igreja através do sacramento do batismo. Muito obrigado, Lígia, porque a sua pergunta ajuda a esclarecer muitas coisas também para outras pessoas. Clara Magalhães, no bairro Batista Campos, por que a expressão cordeiro de Deus e qual a representação dessa frase na fé dos católicos? Basta ler o início do Evangelho de São João, quando João Batista aponta para Jesus, mostrando aos seus discípulos que depois se tornaram discípulos de Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bom lembrar que os judeus tinham na celebração da Páscoa o sacrifício do cordeiro, aquele carneiro que era emolado na Páscoa para lembrar a experiência da libertação do povo do Egito. Jesus celebra a nova Páscoa e o verdadeiro cordeiro de Deus e, portanto, a base é bíblica, cordeiro e aquele que é imolado. E Jesus é imolado como o cordeiro, aquele que no Apocalipse se vê, aquele que o cordeiro degolado, aquele que pode abrir o livro da vida, aquele que pode esclarecer todas as coisas a respeito da vida de cada um de nós, porque ele é salvador e é redentor. Por isso a igreja usa esta expressão. Na Santa Missa, dizemos, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tente de piedade de nós, dai-nos a paz e depois, na hora da Sagrada Comunhão, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós respondemos, Senhor, eu não sou digno e daí por diante. É por isso que esta expressão, Lígia, é usada na igreja, ou desculpem, Clara, é por isso que esta expressão é usada e faz parte da nossa compreensão do mistério de Cristo, da nossa teologia e da liturgia com a qual nós celebramos a Santa Missa. Maria do Socorro Brito, bairro do Souza, a Arquidiocese de Belém tem algum projeto direcionado para os mendigos que ficam na frente das igrejas pedindo esmolas? Maria do Socorro, várias paróquias tem as suas obras sociais, tem núcleos da Cáritas, tem a pastoral social, nós temos para lhe dar um exemplo, as obras sociais da Basílica de Nazaré procuram desde sempre dar uma atenção àqueles mendigos que ficam à porta da Basílica para ajudá-los, para acompanhá-los, nós temos esses trabalhos que se realizam em todos os cantos da nossa Arquidiocese. eu penso que em cada paróquia seria muito importante e vale aqui a sugestão através da Sociedade São Vicente de Paulo, os núcleos da Cáritas, a pastoral social, outras atividades que se dê essa atenção, essa assistência aos mendigos. Mas veja só, existem dois grupos fabulosos aqui que é a Fraternidade e o Caminho e também o grupo da Missão Belém. São pessoas consagradas a Deus, rapazes e moças consagrados a Deus, que rodam por essa cidade afora dando atenção aos mendigos, estejam eles na porta da igreja ou estejam eles debaixo das marquises. Pense bem uma coisa que é muito bonita, Maria do Socorro, quando for ali no comércio procure conhecer a Casa da Divina Misericórdia. Esse grupo da Divina Misericórdia está fazendo um trabalho fabuloso de acolhimento, de atenção, não é uma multidão de pessoas que podem ser atendidas na Casa da Divina Misericórdia, mas é uma atenção pessoal de grande significado, de grande valor. Portanto, eu aproveito a sua pergunta para valorizar todas essas iniciativas que são feitas, mas também para sugerir que cada paróquia tenha atividades semelhantes através das várias organizações de pastoral social para dar atenção a esses mendigos que estão à porta de várias igrejas de nossa cidade. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.